Mais um vídeo do Dicas de Chefe e hoje é um vídeo super legal, porque eu vou poder falar um pouco sobre técnicas básicas de armazenamento e consumo de legumes, frutas e verduras. Eu vou começar falando sobre folhas verdes em geral, que é uma dúvida que todo mundo tem. Infelizmente no Brasil o consumo de agrotóxicos é muito grande, tudo que é orgânico é maravilhoso, é incrível, mas é caro, nem todo mundo tem grana para comprar. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente consumir determinados alimentos. É justamente o caso das folhas, que tem uma absorção enorme de agrotóxicos, então tem que tomar muito cuidado. Então eu vou ensinar para vocês os truques, para a gente poder conservar e também deixar muito mais tempo na sua geladeira, você vai adorar. Vou começar pelo básico, tá? Eu estou usando aqui alface roxa, mas você pode usar alface que você quiser, romana, crespa, enfim, não tem regra, tá? Rúcula, é igual para todo mundo. A gente vai tirar essa parte de baixo, que tem bastante terra, cortar fora mesmo. E também descartar as folhas de fora, que costumam ter mais contato com o veneno do agrotóxico. Muita gente manda tirar os talos mais grossos. Eu não gosto de tirar por uma questão de fibra, mas se você não gosta, você pode retirar essa parte mais grossinha aqui também. Aí é o seguinte, a gente vai pegar cloro, uma colher de sopa, mais ou menos, para cada um litro de água. Aqui tem dois litros, então eu vou colocar duas colheres. Vou misturar. Não precisa ter medo, tá? O cloro não vai ficar na folha, é só uma maneira de limpar e depois a gente vai lavá-las. E a gente vai pegar, colocar aqui e deixar 15 minutos nessa piscina com cloro. Passaram os 15 minutos, eu peguei as folhas e botei na água corrente. Esse passo é importante porque a gente não quer que o cloro fique em contato com as folhas para sempre, né gente? É só para limpar e tirar o veneninho. Agora a gente vai usar essa coisa maravilhosa que é o secador de salada. Se você não tem, faça esse investimento, é barato. Então a gente vai colocar alface no nosso secador. Gira a marivela. A alface sai perfeita. Olha só. Demais, né? E agora a conservação. Eu trabalhei um bom tempo em restaurante e aprendi alguns truques super legais e diferentes que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. O primeiro é o seguinte. Papel toalha. O papel toalha, ele ajuda a manter a umidade das folhas. As folhas não podem ressecar e murchar. E para isso, a gente vai pegar o seguinte. Pega aqui um papel. Molha um pouquinho. Porque... O que que acontece? Ah, mas você acabou de secar. Sim, eu acabei de secar. Mas a gente quer manter a umidade. A gente não quer deixar encharcado, mas a gente também não quer deixar seco. Então é essa forma que a gente faz. Pega aqui uma ou duas folhas. Pode aproveitar o espaço. Envolve. Só isso. Como essa aqui já está úmida, a gente nem precisa umidificar mais. Pega mais uma folhinha. Coloca aqui. Aí repete o processo. Nas duas folhas. Vamos umidificar. Não tem isso aqui? Não precisa. Pode colocar água direto da pia. Dá uma espirradinha. Sem problemas. Embrulha mais duas folhas. Não é um processo que leva muito tempo. Como vocês podem ver, em dois minutos eu já fiz. Mas faz diferença. Como essa aqui também já está úmida, como eu falei. A gente coloca mais duas folhas. Envolve com essa última. É assim que a gente conserva a salada em restaurante. Dura muito mais. Normalmente em dois, três dias a salada já está toda murcha e horrorosa na sua geladeira. Eu garanto para você que vai durar pelo menos uns cinco dias, tá? Outro truque. Esse saquinho de supermercado clássico, que a gente guarda os legumes. Então, a gente vem, transfere a nossa saladinha para cá. E abre bem, para deixar o oxigênio entrar. Segura a pontinha. E agora é hora de virar a criança, hein? Gira. Vocês vão ver que ela, ó, inflou. Ficou um balãozinho de oxigênio. Torça aqui. Para fechar bem. E a gente fez o saquinho igual aquele do supermercado, da salada lavada, que custa três vezes mais. O que acontece? O oxigênio tem um papel super importante para manter as folhas crocantes. Então é como se estivesse aqui numa bolha de oxigênio. Isso aumenta muito a durabilidade das folhas também. Bom, gente, agora eu vou falar sobre legumes, que é uma dúvida muito comum que todo mundo tem. A única maneira correta de você congelar legumes é branqueando. E o que significa branquear? É você colocar em água fervendo, rapidamente, por mais ou menos dois ou três minutos, tirar e colocar numa água gelada, com gelo, para dar o choque térmico. O que acontece quando você faz isso? Você mantém as vitaminas, os minerais, a cor fica mais viva. E é como se você tivesse acabado de comprar na hora de descongelar. Eu vou mostrar para você o exemplo com dois legumes clássicos do nosso dia a dia. Brócolis e cenoura. Então vamos lá. Vou começar pelo brócolis. São dois minutinhos. É só jogar na água fervendo, não pode ter sal, tá? E na sequência, a cenoura. O ideal é você já colocar para cozinhar da forma como você vai querer consumir. Então aqui no caso, já está picadinho. Depois, na hora de consumir, eu coloco para descongelar no vapor. É muito rápido, coisa de cinco minutinhos no vapor. O legume fica perfeito para consumo. Dois minutinhos no brócolis. A gente tira da água e coloca na água com gelo. Eu acho que já deve dar para vocês verem como a cor do brócolis está viva. Como ele está absolutamente lindo, deslumbrante. Eu vou até mostrar para vocês o brócolis in natura para a gente comparar. Olha só a diferença, gente. Demais, né? Mais um minutinho. Agora a gente vai tirar a cenoura. Vou aproximar para cá. Fica parecendo legume de comercial. O choque térmico rolou. A gente não tem que se preocupar mais se os nossos legumes vão ou não cozinhar. Agora é só usar a hora que a gente quiser, durante três meses. A forma certa de você congelar os seus legumes é a simples. Você vem, pega um papel toalha ou um pano de prato limpinho, do jeito que você quiser. Hum, está geladinho. Seca. E guarda no saquinho. Uma dica que eu queria dar é a seguinte. O ideal é você ter saquinhos individuais com as porções. E não congelar tudo junto num saquinho só. Porque isso prejudica. Por exemplo, você está com pressa na hora do almoço. Você vai lá, pega uma porção de brócolis certinha, tira, esquenta rapidamente na frigideira com um pouquinho de azeite. Perfeito, gente. Vou fazer aqui com a cenoura também. É até legal para mostrar. Olha a cor da cenoura. É um dos meus legumes prediletos para branquear. Fica lindo. A gente seca um pouquinho. Saquinho. Saquinho neles. Três meses no congelador. E agora eu vou ensinar para vocês uma última diquinha que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Principalmente se vocês têm criança em casa. Frutas. Não é legal a gente congelar frutas em geral porque as frutas contêm muito líquido. E aí elas perdem a textura, o sabor, as vitaminas. Não vale a pena. Eu tenho duas exceções no meu cotidiano que eu gosto muito de congelar e por isso que eu vou compartilhar com vocês. Banana e morango. Eu vou começar falando do morango porque a gente, além do congelamento, também tem que fazer um processo de lavagem com cloro. Porque para quem não sabe, o morango é uma das frutas que mais absorve veneno em geral. Porque ele é praticamente uma esponja. Já perceberam? Quando você pega um morango e coloca açúcar e tal, ele suga tudo. E isso acontece também com veneno, né? Então a gente vai pegar o morango, vai tirar a parte verde. Eu gosto já de cortar ele em dois. Porque na hora que eu descongelar, eu vou explicar para vocês para fazer o que, funciona melhor. Mas por enquanto é surpresa. Se tiver qualquer parte escurinha, pretinha, você tira também, tá? Porque é sinal de que o moranguinho já está começando a passar. Tá, agora o mesmo esquema que a gente fez com a folha. Aqui tem um bol com água. Eu vou colocar duas colheres de cloro. O cálculo é uma colher de cloro para cada litro de água. Misturar bem. E colocar o meu morango. 15 minutinhos é o suficiente, tá? Ok, gente. Deixei os 15 minutos. Passei em água corrente, porque a gente não quer que fique cloro no alimento. E agora é só a gente congelar. Para congelar, uma dica legal. Como dura 3 meses, eu pego uma fita crepe e coloco usando daqueles pilôs que ficam, sabe? Que não vai botar o pilô normal, porque não vai entrar contato no congelador, vai derreter tudo, né? Permanentes, que falam. E aí a gente vem e cola no saquinho. Para você lembrar, quando você tirar do congelador, quando foi que você colocou lá. É legal investir nesses saquinhos que tem esse zíper. Isso também mantém a qualidade do alimento por mais tempo, tá? Então a gente vem, bota nossos moranguinhos aqui. E na hora que a gente for fechar, a gente tenta tirar o máximo de oxigênio possível. Que isso também ajuda na durabilidade. Empurra bem. E fecha. Pronto. E o que a gente faz com essa maravilha? Durante 3 meses, você tem um morango fresco e congelado, que você pode colocar direto com iogurte, leite e bater. Fica cremoso, fica geladinho, cheio de vitamina. Vai fazer bem para você, para o seu filho, ao invés de você ficar dando, sei lá, iogurte com sabor artificial de morango. Leva 2 minutos a mais e é uma delícia. E o mesmo vale com a banana. A ideia é exatamente a mesma. Se você pegar, eu vou botar o moranguinho aqui e vou pegar a banana para explicar para vocês. Se você pegar uma banana congelada, partidinha, misturar com um pouquinho de leite e deixar ali no liquidificador uns 2, 3 minutos, vira um sorvete de banana. Perfeito, docinho. Seu filho vai falar, mãe, me dá um sorvete. Você não vai pegar aquele sorvete industrializado de baunilha horroroso. Você vai pegar uma banana linda, fresquinha, que vai estar no seu congelador. Vou mostrar aqui para vocês. Cortadinha em rodela e sem casca. E vai batendo com um pouquinho de leite. Fica perfeito. Seu filho vai adorar. Você não vai se arrepender. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês. Não deixem de comentar, dizer se vocês querem mais dicas, de se inscrever no canal. Que eu acho que a gente vai construir aqui um ambiente bem bacana para todo mundo virar chefe de verdade. E não só num dia especial de restaurante, mas para o cotidiano, né? Para a gente poder comer bem todos os dias. Beijão e até a próxima.